Você já parou pra pensar como era a nossa vida antes do WhatsApp? Eu mesma me vi escrevendo cartas para as minhas amigas e para os meus familiares que moravam longe. Mas era tão diferente, demorava muito mais. Hoje em dia a gente tem tudo no celular. As fotos da minha viagem pra Bahia, os produtos que eu vendo da Natura e da Avon, os contatos das minhas clientes e ainda falo com as minhas amigas todo dia pelo nosso grupo. Ai, mas será que a forma que a gente conversa com as nossas clientes e os nossos familiares pelo WhatsApp é a mesma? Acho que tá na hora de organizar isso. Olá, querida consultora de beleza! Como você está? O WhatsApp é uma ferramenta poderosa para se comunicar com suas clientes, mas é importante saber usá-lo de maneira que mostre respeito e profissionalismo em cada mensagem. Primeiro, vamos falar sobre a diferença entre o WhatsApp pessoal e o WhatsApp profissional. No pessoal, você conversa com amigos e familiares, compartilha momentos do seu dia a dia e até manda aqueles memes divertidos. Já no profissional, a conversa será mais com suas clientes, para você oferecer os produtos, avisar quando eles chegam e compartilhar a revista digital, certo? E falando em usar o WhatsApp para melhorar suas vendas, você já usou o status? Não? Vem cá que vamos te contar tudo! Você sabia que você pode usar o status do seu WhatsApp como um espaço promocional? É só clicar na aba do meio, onde está escrito status. Depois, em meu status e selecionar uma imagem bem bonita, como por exemplo, as que a Natura envia semanalmente. Aí você escreve uma mensagem que chame a atenção e pronto! Agora, uma dica que a gente precisa seguir sempre é pedir permissão antes de adicionar uma cliente a um grupo no WhatsApp. Imagina como seria chato ser incluída em um grupo sem saber do que se trata. Por isso, antes de incluir suas clientes em um grupo, envie uma mensagem explicando sobre o que se trata e perguntando se elas gostariam de participar. Outro ponto importante é como você organiza os contatos no seu celular. Salvar os números das clientes faz toda a diferença na hora de responder rápido e de maneira segura. Assim, você consegue saber quem é essa cliente e quais produtos ela mais gosta. E como segurança nunca é demais, vamos falar sobre como proteger seu WhatsApp. Se por um acaso você receber uma mensagem suspeita ou sentir que algo está estranho, saiba que você pode bloquear e denunciar esse contato, viu? Para fazer isso, é bem simples. Abra a conversa com a pessoa. Toque no nome ou número que aparece no topo da tela. Enrole para baixo até encontrar as opções bloquear e denunciar. Gostou das dicas? Agora é só colocá-las em prática e aproveitar o que o WhatsApp tem de melhor. Até a próxima!